Pessoal, nesses tempos obscuros em que dados científicos são omitidos, isolados ou manipulados por razões econômicas, políticas, com tanta facilidade, o tempo vai passando e, em vez das coisas irem melhorando nessa área, vão piorando. Mas eu quero fazer uma análise histórica sobre uma questão importante da ciência e falar sobre um médico, Ignacio Semmelweis, que ele começou a alertar as pessoas sobre a importância da higiene em ambientes médicos e as pessoas não acreditaram nele, pelo contrário, mandaram ele para um manicômio e mataram ele lá, a pancada, para você ver a covardia humana, esses manicômios ainda existem por aí, em que as pessoas não têm direito a nada, nem advogado, nem a contato com a família, nada, eles ficam lá à mercê do médico, ou seja, isso ainda existe hoje em dia e as pessoas não falam nada sobre isso, até os presos têm mais direito. Mas, voltando ao assunto aqui, ele viveu no século XIX, na Europa, na Áustria, ele é da Hungria, e ele começou a alertar as pessoas sobre isso, pois numa área do hospital em que ele trabalhava, em que tinham partos, e esses partos eram realizados por parteiras, que eram mais higiênicas, as pessoas morriam muito menos lá, os partos eram mais bem sucedidos. Em uma outra aula, que era feita nos partos por estudantes de medicina, que tinham menos higiene, as pessoas morriam muito mais, e ele começou a comparar e viu que isso poderia ser a questão de lavar a mão mesmo, né? Eu nem fui muito atrás aí de questões disso aí, vocês podem pesquisar na internet, ver a história toda, que é bastante interessante. E o pessoal não acreditou nele, teve uma pessoa lá que ele conhecia, que cortou a mão, e aí ele analisou também o corte, e viu que isso tinha relação com a falta de higiene, tá? Vocês podem ver a história aí. E eu quero fazer a minha análise disso, porque pra mim é uma coisa óbvia. Quando eu fiquei sabendo disso, eu pensei assim, mas como é que essa teoria dos micróbios, né, que existem bichinhos muito pequenos, que podem entrar no nosso corpo e causar males enormes, né, que são as bactérias, fungos, vírus, tudo isso aí. E até pouco tempo atrás, as pessoas não entendiam a importância disso e o perigo que isso representava, né, e eu tava analisando aqui, eu não vi esse lugar nenhum, eu mesmo que pensei, eu falei assim, a gente olha e vê um elefante, que é um animal enorme, depois a gente vê um cavalo, que é menor, um cachorro, um gato, um rato, um inseto, e aí você vê uma pulga, que é quase invisível, um filhote de pulga. E aí como é que essas pessoas não deduziram ao longo de toda a história, o ser humano tão inteligente, né, na área de engenharia, por exemplo, fez coisas tão fantásticas ao longo da história, eles não pararam pra pensar numa coisa dessa, isso não se difundiu, não foi aceito como ciência, uma coisa que pra mim é óbvia, tá, isso só foi se reconhecido lá no século XIX, na época desse cara, posteriormente, né, aí veio outras pessoas aí e essas questões aí de micróbios foram reconhecidas, mas isso pra mim sempre foi óbvio, porque como eu tô dizendo, né, se existem animais em diferença tão grande assim de tamanho, obviamente isso vai ir diminuindo cada vez mais, e o olho humano não consegue ver tudo, tanto é que o ar existe, mas a gente não enxerga o ar. Então com os animais existe uma tendência, chega um ponto que você não enxerga alguma coisa, mas ela existe. Então se existe um elefante e existe uma pulga, provavelmente existe algo muito menor do que a pulga. Como é que ninguém pensou nisso, né? Ah não, mas hoje você falar, não, mas não muda nada, tá, é uma questão de comparação. É muito estranho que uma coisa dessa não tivesse sido descoberta há muito tempo atrás, e não é, assim, provada por microscópico, por esse tipo de coisa, não. Essa é uma coisa que ser colocada como possibilidade, entendeu? No entanto, as pessoas não falavam muito nisso, né? E na via das dúvidas, você pode fazer experimentos que acontecem naturalmente no dia a dia. Se você deixar um prato de comida muito tempo, em cima da pia da sua casa, daqui a pouco vai estar cheio de fungo lá. De onde apareceu esse monte de coisa, né? Aí a pessoa tem que deduzir. Do nada aparece um monte de coisa aí. E se um inseto, por exemplo, pica a sua pele e causa um machucado lá, imagina o que ele faz dentro do seu corpo. Então os insetos têm potencial danosa. Olha uma jararaca filhote, pequena. Ela pode fazer muito mal para o ser humano. Agora imagina esses elementos pequenininhos, né? Que são os micro-organismos. E quanto menor é o bicho, mais populoso ele costuma ser. Você não vê aí milhares de elefantes um do lado do outro. Agora formiga você vê. Então esses elementos menores ainda, eles são muito numerosos. E se eles são tão pequenos, eles entram pela boca por qualquer orifício do seu corpo com muita facilidade. Isso também é óbvio. Por exemplo, se você corta a sua pele, ela se torna muito mais sensível. Então se ela está aberta para as outras partes do seu corpo, é claro que você tem que ter uma higiene muito maior com isso. Porque ela está muito sensível. Ao contrário de uma mão com calor, né? Pouca coisa vai atrapalhar a sua mão com calor se você tiver contato aí. Agora, uma pele aberta, não. Então é claro que a higiene tem que ser assim. Se você deixar qualquer coisa sem higiene, bichos começam a ser inseto, gera mau cheiro, né? A coisa fica feia ali. Você percebe isso. As pessoas não comentavam, não incorporaram isso na ciência durante todo esse tempo. Por isso que eu digo. Não duvidem. E eu aqui fazendo essa análise totalmente por conta própria, né? Porque eu estou pensando como que as pessoas não pensaram isso, claro, com o conhecimento que eu tenho hoje, mas observando o ambiente, comparando as coisas, analisando tecnicamente, fazendo a linha, a estrutura de raciocínio aqui, que as pessoas poderiam ter feito, já que elas eram muito inteligentes, né? Então não duvide da burrice humana, tá? Nem da canalice. Pois ela está solta por aí. E onde existe burrice, pode ter certeza que tem uma dose muito grande de canalice. Porque um burro muito ativo, ele costuma ser bem canalha. Porque se ele não fosse canalha, ele seria mais precavido, né? Ele iria ser mais humilde, iria ser mais atento às coisas ao redor dele. Então tudo isso não costuma acontecer. Tem muitos burros, canalhas, a solta por aí. E eles querem você à mercê dessas pessoas. Então não fique à mercê delas. Denuncie-os. Age a cada vez por conta própria. Pense pela sua própria cabeça. Tá? Então tá aí. Uma coisa que eu queria dizer para vocês para esse vídeo é isso.